Olá, boa tarde! Pessoal do Sojito em Casa. É o professor Luciano Baracate, que vos fala aqui, mais uma vez, nos nossos estúdios de fitness. Isso aí! Olha o que que acontece hoje. Ginástica localizada. Vamos tentar dar uma intensificada hoje nas cargas. Vamos ver se a gente consegue pegar uma carga um pouquinho mais pesada. Hoje a gente vai trabalhar com maior ênfase. Em grupos musculares específicos como musculatura das costas, musculatura dos ombros, abdominais. Ok? É claro, os outros exercícios para outros grupos musculares também acontecem. Mas esses grupos musculares a gente trabalha com maior intensidade. Ok? Feito então! Vamos botar uma música light para a gente começar o nosso aquecimento. Ok? E vamos dar início ao trabalho. Muito bom! Já realizou já o material aí? Espero que sim, né? Vamos que vamos! Estou, até? E agora vamos! Tchau! Vai! Em cima dos braços. Estende bem. Implina o tronco. Esse vai tirar a preguiça, né? Troca. Traz para o centro. Relaxa. E vai. É o ombro. Poderando. Vai. Isso. Quatro. Três. Dois. Mais oito. Oito. Sete. Quatro. Três. Dois. E o braço. Lá. Cruzando. Muito bom. E os dois. Junto. Mais oito, então. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Flexiona. Braço. Terra. Muito bom. Empurra. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Na cima. Na cima. Mais oito. Vá. Vá. Quatro. Três. Dois. Um só. Por cima. Um. Um. Quatro. Três. Dois. Apoia. 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 Vai. Cinco. Seis. Seis. Segura. Segura. Vamos pegar. Um. Vai para baixo, virou, troca para o lado, virou, no centro, flexiona, empurra o troco, leva o braço lá em cima, esteja bem, e aí, relaxa. Muito boa galera, vamos trabalhar, vou pegar aqui, uma carne um pouquinho maior, para a gente trabalhar com maior estímulo, a musculatura dorsal, toda a musculatura das costas aqui, o grande dorsal, vem comigo. Então, vamos deixar este braço paralelo ao tronco, certo? Eu pego na frente, o tronco flexionado, e eu pego para trás, estendida, bem para o seu tronco, tá? Cuidado, para este tronco não ficar mais flexionado, porque daí, esta carga que tem na mão, transfere toda a tua região lombar, que se for o tronco, fica sustentando o peso em cima da tua lombar. Então, segura, olha, o tronco na linha da tua coxa, utilizando bem como bem a periferidade dessa postura. Braço estendido, olha, e puxa, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos deixar o peso no centro, vamos organizar os ombros, e cada vez que eu peço, eu sustento três segundos lá embaixo, ok? Trabalhar bastante quadríceps, e trabalhar bem a parte interna das costas, na subida do movimento, tá? Então, vem, vá, um, dois, três, um, um, dois, três, duas, um, dois, três, três, um, dois, três, quatro, um, dois, três, cinco, um, dois, três, seis, um, dois, três, sete, um. Um, dois, três, um, dois, três, oito, um, dois, três, nove, um, dois, três, dez, um, dois, três, onze. Um, dois, oito, três, dois, dez, um, dois, cinco, seis, sete, oito, nove, cuatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito, nove, ocho, dez, dez, nove, e doze, até eles. Dez, onze, doze, bota o centro do pênis, te organiza, vamos mudar um pouquinho de estilo Agora vamos descer em dois esquerdos e vamos subindo dois esquerdos Olha lá, vem comigo, vem, um, dois, dois, um, vai Dois, 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 um, dois, três, são três, um, dois, três, são quatro, três, cinco, três, seis, dois, três, sete Um, dois, três, oito, dois, três, nove, um, dois, três, dez, um, dois, três, onze, dois, três, vira, virou Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Traz o centro, te organiza, vai mudar de novo Agora a gente vai descer uma vez e vai subir três vezes Ou seja, vou descer rápido e vou subindo bem devagar Prepara, vem comigo, vem, um, dois, três, uma, um, dois, três, duas Volta com as respirações Volta com as respirações Três, vai, dois, três, quatro, um, dois, três, cinco, um, dois, três, seis, um, dois, três, sete, vai, dois, três, oito, nove, vai Vai, dez, quatro, dez, dois, três, onze, um, dois, três, dois, três, dois, vai, virar Pesam a mão, faz a flexão e puxa Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Traz para o centro e agora a gente repete aquela primeira série com o outro parado lá embaixo. Isometria, vem, um, dois, três, um, um, dois, três, dois, um, três, três, um, dois, três, são quatro. Um, dois, três, são cinco. Um, dois, três, são seis. Um, dois, três, sete. Um, dois, três, oito. Quase lá, hein? Dois, três, nove. Um, dois, três, dez. Um, dois, três, onze. Só mais uma, duas, três, doze. Perfeito. Descansa um pouquinho. Toma uma água aí. Logo, logo a gente inicia. Nova série. Pode ser? Vamos nessa. Vou iniciar com uma elevação frontal, ok? Ok. Em relação frontal dos braços. Vamos que vamos. Peso na mão. Organizamento do trono. Segura bem que é bom. E a estrutura dos ombros que trabalham. Vem comigo. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Muito bom. Traz esse peso. Coloque no ombro. Tá? Mas nós não vamos. Nós vamos agachar o meu. Umilateral. Ou seja, o afundo. Leram? Então tá. Perda lá na frente. Ok. Tu pode usar se quiser. Com baixo peso. Tá? Eu já estou sugerindo. Esse peso aqui. Sobre os ombros. Dependendo do que tu está usando as mãos. Vai ser melhor usar ele. Com o braço estendido ao longo do trono. Ok? E, então, organiza. Ponto fixo, encalpeado na frente. Força na coxa da frente. Então, desce. Desce. Uma. Desce. Duas. Vá. Três. E vão. Quatro. Vá. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Prova o lado. Prepara. E vai. Vai baixo. Um. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Dois. Muito bom. Traz para o centro. O bicho vai pegar agora. Prepara. E vai. Uma. Duas. Três. Quatro. Vá. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Mais uma. Mais uma. Doze. Perfeito. Vou fazer igual a ti. Com o peso do lado do corpo. Então, já temos duas opções de usar a sua cara. Vai lá. Embaixo. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Dez. Onze. Dois. Troca de lado. Deixa eu organizar. E vai. Vai. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Muito bom. Vamos que vamos. Vou ficar na de novo. Vamos lá. Vem. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Beleza. É a última reposta. Isso aí. Última reposta. Repara. E dez. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Troca de lado. Vai. Preparo. Preparo. E vai. Para baixo. Um. Para baixo. Dois. Para baixo. Três. Bora. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Nove. Nove. Dez. Onze. Doze. Muito bom. Não terminou. E a última cena. Pronto. Vamos começar. Vem comigo. Vem. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Vai somar. Doze. Muito bom. Muito bom. Respira. Tira o pulo dela. A nossa próxima série. É uma série que vai trabalhar. O bíceps. Isso aí. O bíceps. Vamos trabalhar. E aí depois. Tem umas surpresas aí. Uma surpresa. Na boa. Surpresa que a gente consegue. Trabalhar. Onde nós falamos é uma musculação. Praticamente. Ok? Porque é uma coisa que a gente não tem nos aparelhos. O aparelho que a gente tem é igual a pé. Vamos lá? A gente organiza. Põe os meus arminados. Vamos trabalhar. Uma força alterada. Sinto muito cuidado. Para o braço. Para bem o formamento do teu trono. Joelho relaxado. E a bunda bem pressionada. Prepara. E vem. Uma. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vá. Sete. Vá. Oito. Nove. Dez. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. São mais quatro. Vem comigo. Quatro. Três. Dois. Um. Perfeito. Vou ficar no peso. Na linha da cintura. Ou nos ombros. Ou ainda no centro. Mas eu vou afastar agora uma das pernas somente de um lado. O cuidado aqui, olha só. É para não jogar o peso do bracinho da perna que está afastando. Isso aqui, ok? A perna que te sustenta é a perna que está no centro. Estou marcando aqui com a perna. Ela me leva e ela me traz o dolo. Ok? Sempre do mesmo lado. Eu vou usar o peso do outro agora. Repara. E vai. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Dois. 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 Escreve. Te organiza. E puxa. Um. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. São mais quatro agora. Quatro. Três. Dois. Um. Vou deixar o peso na linha da cintura agora. Vou abrir para o mesmo lado. Prepara. e vem. Afasta. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Onze. Dois. Perfeito. É o bíceps de novo. Te organiza. E puxa. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Sobe o lado. Quatro. Três. Dois. 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 Vou deixar o peso. Lá embaixo do lado. Organizo os ombros. E afasta. Vai. Uma. Duas. Três. Coxa com as forças. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Dois. Muito bom. Descansa. Respeita um pouquinho. Que a última série. Por cima. Vamos combinar. Um bíceps. E um ombo. Vou tomar uma marquinha. Para a gente dar continuidade. Um bíceps. São só três séries. Ok? Então. Agora. Eu vou entrar. Trabalhando. Um bíceps. Um ombo. Trouxe para mim. Leva para baixo. Ok? Vamos que vamos. Peso na mão. E a perna. É a mesma que a gente fez. Só que para o outro lado. Mandar. Prepara. Fica comigo. Vem. Um. Dois. Três. Um. Um. Dois. Três. Dois. Vá. Um. Dois. Três. São três. E. Um. Dois. Três. São quatro. Sobe. Um. Dois. Três. São cinco. Um. Dois. Três. São seis. Um. Dois. Três. São sete. Um. Dois. Três. Oito. Um. Dois. Três. Nove. Um. Dois. Três. Dez. Um. Dois. Três. Onze. Mais um. Dois. Três. Doze. Dois. 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 Três. Dois. Sobe os ombros. Prepara. Vai afastar lateralmente. Prepara. Vem comigo. Afasta. Uma. Afasta. Duas. Afasta. Três. Afasta. Quatro. Afasta. Cinco. Afasta. Seis. Para baixo. Sete. Embaixo. Oito. Embaixo. Nove. Embaixo. Dez. Mais uma. Onze. E a última. Doze. Perfeito. Muito bom. Vamos subir. Para trabalhar mais uma vez. O bíceps. E o ombro. Vem. Um. Dois. Três. Uma. Um. Dois. Três. Dois. Um. Dois. Um. Três. Três. Um. Quatro. Para cima. Cinco. Seis. Um. Dois. Três. Sete. Um. Dois. Três. Oito. Dois. 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 Três. Nove. Um. Dois. Três. Dez. Um. Dois. Três. Onze. Mais um. Mais um. Dois. Três. Dois. Muito bom. Lembra? Eu fiz aqui. Agora vou me derrubar. Vamos lá. Vem. Na linha da cintura. Uma. Duas. Três. Vamos lá. Quatro. Vai. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Perfeito. Vamos trabalhar. Te organiza. E puxa. Um. Dois. Três. Uma. Um. Dois. Três. Duas. Um. Dois. Três. Três. Sobe. Um. Dois. Três. Quatro. Vem. Um. Dois. Três. Cinco. Sobe. Um. Dois. Três. Seis. Sobe. Um. Dois. Três. São sete. Vai. Dois. Três. Oito. Um. Dois. Três. Nove. Um. Dois. Três. Dez. Vai. Um. Dois. Três. Onze. Vai para a última. Dois. Três. Doze. Essa foi. Uma. Reza. Prepara. E a última série. Vem comigo. Vem. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Onze. Dois. Muito bom. Vamos deixar este texto. E vamos recuperar as energias. Ficou puxadinho? Ficou mais muito bom, né? Trabalhamos forte. Nos torturando as costas. Ombros e bíceps. Tá? E entrada. Nos torturando as costas. Agora, nós vamos descer. Vamos para o colchonete. Vamos fazer mais uma série. Estimulando os torturando as costas. E no intervalo, vai entrar uma prancha abdominal. Ok? Vamos nessa. O que eu vou fazer? Um joelho apoiado. E um pé para os meus pés apoiados. Eu vou fazer o outro tempo, ó. Com o pé e das mãos. E aí eu vou fazer esse outro dedo. Afastar e unir. Vou virar de frente para atingir. Para atingir, vai melhor. Olha lá. Fora. Vou estar apoiado, né? Sustentando o meu trono. Cuidando sempre para esse outro. Não vou deslocar muito para trás. Organiza. Estende. E vai puxar para fora. Tá vendo? Com essa mão apoiada, eu posso fazer um ponto de referência. Onde o meu cotovelo chega sempre e sai para fora. Ok? Prepara. E puxa. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Vou trocar a perna pela frente. E vou voltar lá no outro lado. Organiza e puxa. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Muito bom. Sobre o meu peso. Vou me organizar. Então, vou fazer uma prancha lateral. Certo? Como eu digo, como eu falo sempre para vocês. As mãos vão abrir os ombros. Puro. Contorreiro e ovo no mesmo alinhamento. Ok? Vou parar com os pés. Vou levar o corpo para cima. Para cima. E agora, eu vou descer e vou organizar. Força toda. Lado ao outro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Um. Bom. Relaxa o corpo. E traz o corpo na frente. Vai apoiar. E vai te preparar. Lembra? Vamos de novo. Organiza. Apoya. e puxa. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Mais um. Doze. Troca de lado. Prepara. E puxa. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Dois. Muito bom. Vamos melhorar um pouquinho o desafio aqui? Vamos? Então, vai. Eu vou apoiar. Depois que eu segurar, presta atenção primeiro. Depois que você vai sentar, eu vou te dar, ó, uma perna de cada vez. Ok? Não pode me movimentar o quadril. Então, eu vou te sustentando. Deixa eu organizar. Ponto do pé. Quatro. De novo. Vai. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Muito bom. Dá uma relaxada. Traz o pleno para frente. Vai apoiar. Pelo final. Então, chegando no final da série. Apoio. Estende o braço. E puxa. Uma. Duas. Três. 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 Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Muito bom. Tota de lado. Então, apoia. Vou fazer bem de frente para ti. Olha o que tu vê. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Mais uma. Dois. Vou lá. E a última. Estou aqui. Com a plancha abdominal. Agora, a nossa perna vai para o lado e volta. Isso aqui. Depois que eu assumi a posição, ela vai para o lado e volta. Ok? Então, apoia bem as mãos. Consenta. Força do sangue. Baixa do quadril. E vai. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Mais uma. Doze. Muito bom. Muito bom. Respira. Relaxa. Que tem mais uma série para terminar essa aula. Cinco. Bate no roxo. É só uma série de abrir o braço. Pode ser? Vem comigo. Olha lá. Joelhos flexionados. Quadro flexionado. Mão do balão. Eu vou fazer força. De baixo para cima. E de cima para baixo. Ok? Prepara. Cada vez que eu subo, eu subo três segundos lá em cima. Prepara e vá. Um. Dois. Três. Um. Um. Dois. Três. Dois. Um. Dois. Três. São três. Vá. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Cinco. Dois. Três. Três. Seis. Força. Um. Dois. Três. 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 Sete. Um. Dois. Três. Oito. Um. Dois. Três. Nove. Um. Dois. Três. Três. São dez. Um. Dois. Três. São onze. Só mais um. Dois. Três. Descança. Estende bem os braços. Estende bem as pernas. Faz uma leve contração nos lúdios. E sustenta. Isso aí. Relaxa o braço. Flexa os joelhos. Vamos de novo. Joelho flexionado. O famoso abdominal ocupado. O importante é não deixar essa perna descer. Porque cada vez que ela desce, naturalmente, toca uma força sobre a região tombada, tá? Tentando trazer essa perna de volta. Principalmente se tu não tá bem treinado ainda na região abdominal, ok? Então, mantém a perna aqui, deslouça a luta e aí vai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2 1, 2, 3, 1, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, 11, só mais 1, 2, 3, beleza, estende bem braços e pernas, faz uma leve flexão dos glúteos e sustenta. Muito bom, vai relaxar, o braço desce, mais uma série, vamos puxar essa torna, preparada, vem comigo, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 1, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, só mais 1, beleza, estende bem, isso aí, mais um 6 só, tá, muito bom. Relaxou, vamos terminar agora, vamos terminar agora, vem comigo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 1. quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, só mais um, bebeza, muito bom, fechando a sala de hoje, vamos andar, sonzinho para alongamento e vamos nessa, vamos que vamos, musiquinha para relaxar, aqui, só nos bons tempos, vamos lá, relaxa por aí, relaxa bem as pernas, relaxa bem os braços, vamos fazer um bom rodamento, abraça os dois joelhos, afastando a coxa da outra, puxa, relaxa, cruza a perna, puxa as duas coxas para ti, vai voltar, a perna que está em cima, fica, segura na ponturrilha, e traz a coxa na direção do tronco, relaxou, cruza a perna, e puxa as duas coxas para ti, apoia, traça a perna, e ao outro, relaxa, vamos virar, virou, apoiou, segura a perna, segura a perna do pé, e traz para apoiar, vai relaxar, ó, a perna vai relaxar, relaxa do lado, e vai inclinando, segura o pulo, e puxa o braço, isso, alongando bem as duas coxas para a proteção, relaxa, troca as pernas de lado, ó, apoiou, segura a ponta do pé, e puxa, estende a perna, só um pouquinho, aí, segura o pulo, e puxa, aí, relaxou, devagarinho, vamos subir, sobe o tronco, relaxa o ombro, puxa para ti o braço, troca, troca, leva lá para cima, estende bem, e aí, vai soltar, beleza? Muito obrigado, olha só, gente, amanhã tem a nossa aula de circuito funcional, quarta-feira, nesse horário das quatro da tarde, nós vamos trabalhar um pouquinho mais forte, musculaturas da cintura para baixo, cor, glúteo, se tu conseguir uma camereira para usar, não tem camereira, tem um saquinho de arroz, prende ele com uma fita isolante, uma fita crepe, uma fita plástica na canela, e a gente vai fazer um trabalho um pouquinho mais intenso para a musculatura dos membros superiores, ok? Até amanhã de manhã e até quatro da tarde, tchau, tchau!